Vamos então para o Oeste Catarinense, porque o presidente Jair Bolsonaro está lá. Eduardo Prado vai trazer todos os detalhes direto de Chapecó. Fala, Edu! Boa tarde, Polito. Boa tarde ao estado de Santa Catarina. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro está cumprindo a agenda em Chapecó para conhecer a estrutura montada pela prefeitura no centro de eventos aqui próximo da Arena Condá. A estrutura para combate à Covid-19. Imagens aí da chegada do presidente, por volta das 8h54 da manhã pousou a aeronave presidencial. O presidente acompanhado também do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Demais pessoas aí do primeiro escalão do governo federal. Ele foi recebido pelo prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e também pela governadora interina, Daniela Reiner. E demais pessoas ligadas aí à comunidade. Logo após, ele passou aí cumprimentando quem o aguardava lá. E na sequência, toda a comitiva seguiu para o centro de eventos. Fizeram uma rápida parada antes do estacionamento do centro de eventos e percorreram uma pequena extensão a pé. Aí você já vê o prefeito João Rodrigues acompanhando o presidente da República. Nesse momento, eles fizeram uma breve visita na área interna do centro de eventos, onde está instalada a enfermaria e também a UTI de tratamento semi-intensivo. Felipe Kroisch, ele acompanhou detalhadamente essa movimentação. Aliás, o grupo ND está acompanhando detalhadamente essa visita, né? Se você acessar o nosso portal, ndmais.com.br, você vai acompanhar tudo o que aconteceu até agora aqui em Chapecó, nesta visita do presidente Jair Bolsonaro. Felipe Kroisch está por aqui. Bom dia, seja bem-vindo no nosso Balanço Geral. Amplia para a gente você que acompanhou em detalhe essa movimentação do presidente. Seja bem-vindo. Bom dia, Prado. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral em toda Santa Catarina. Pois é, a Prado, o presidente foi pontual, chegou, pousou no aeroporto Serafina dos Bertazos às nove da manhã, chegou aqui no centro de eventos por volta de nove e meia. Logo na chegada, ele não atendeu a imprensa, mas autorizou que todos pudéssemos entrar para acompanhar também o evento, que não estava programado. Então, podemos acompanhar esse evento. A primeira pessoa a falar foi o prefeito João Rodrigues, que falou sobre diversos temas, principalmente sobre a estrutura montada com apoio de empresários aqui da cidade de Chapecó, no centro de eventos. Depois, quem falou foi o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que também acompanhou a visita. Ele disse que tem a liberdade do presidente Jair Bolsonaro para conseguir dar também autonomia aos médicos, para que possam fazer o tratamento imediato. A vice-governadora, que agora é governadora em exercício, Daniela Reines, também falou durante o evento. E só depois dela, o presidente Jair Bolsonaro falou aí por cerca de meia hora sobre toda essa visita e tudo o que ele pôde ver de positivo aqui em Chapecó e que deve ser exemplo para o Brasil. Ele disse que os demais prefeitos, 5.700 prefeitos em todo o país, deveriam seguir o exemplo do prefeito João Rodrigues. A gente vai ouvir agora o trecho de uma das falas do João Rodrigues, que é prefeito aqui de Chapecó. Ele falou principalmente agradecendo os profissionais de saúde. Na verdade, vamos ouvir primeiro o presidente Jair Bolsonaro, ele falou primeiro sobre essa questão das consequências da Covid-19. Depois da Covid-19, depois da doença, as consequências econômicas que também ficam. E lamentou, é claro, todas as mortes por conta da doença em todo o Brasil. Vamos ver o que ele disse. Lamentamos todas as mortes. Eu fui acometido de Covid. Procurei não me apavorar. Tomei um medicamento, todo mundo sabe qual foi. No dia seguinte estava bom. Muitos fizeram isso. Agora, não podemos admitir, impor limite a médico. Se o médico não quer receitar aquele medicamento, que não receite. Se outro cidadão qualquer acha que aquele medicamento não está errado, não está certo, que não tem comprovação científica, que não use a liberdade dele. O off-label, fora da bula, é o médico ou o paciente. Hoje tem aparecido medicamentos, ainda não comprovados, que estão sendo testados. E o médico tem essa liberdade. Tem que ter. É um crime querer tolher a liberdade de um profissional de saúde. Desde o começo, nós falamos em Brasília, temos dois problemas pela frente. O vírus e o desemprego. E as medidas, ora anunciadas, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que cada estado, cada município, possa tomar as medidas relativas, que assim bem entender, que essas medidas não podem ter um efeito colateral mais danoso que o próprio vírus. Eu acho que eu sou o único líder mundial que apanha isoladamente. O mais fácil é ficar do lado da massa, da grande maioria. Se evita problemas, não é acusado de genocida, não sofre ataques por parte de gente que pensa diferente de mim. o nosso inimigo é o vírus, não é o presidente, a governadora ou o prefeito.